Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a construção da produtividade de uma lavoura de milho, passando pelos estágios fenológicos e o momento de definição dos componentes de rendimento, associando isso com estratégias de manejo para otimizar a produtividade. Bom, a primeira coisa que é importante a gente definir é o estágio fenológico, no milho a gente conta o número de folhas, sendo a primeira folha a gente também deve contar, então V1, V2, V3, V4 já tem o colar formado, então essa planta está no estágio fenológico V4. Pessoal, esse estágio de emergência V4 é o período onde o número de plantas por área é definido, e é um dos momentos mais críticos, porque o milho é uma planta que tem baixa plasticidade. Então, a variabilidade horizontal das plantas na linha e a variabilidade vertical também é fundamental para que a gente consiga ter uma lavoura uniforme, plantas bem distribuídas, sem haver planta suprimida nem planta supressor. Então, o primeiro componente fundamental em milho é o estande de plantas, por isso que no milho safra eu quero ter lá entre o estande final com 7,5 plantas por metro quadrado, o que automaticamente me dá lá um estande de 70, 75 mil plantas por hectare. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, o principal componente de rendimento que permitiu acréscimo de produtividade foi o aumento da população por área em função de um ângulo de inserção foliar mais fechado, né? E a capacidade desses híbridos de tolerar uma população maior. Então, pessoal, um dos grandes gargalos na produtividade do milho é justamente que o produtor começa com 75 mil plantas e lá na hora da colheita o estande final dele é de 60 mil plantas. Por que isso? Porque uma lagarta rosca cortou duas, três plantas, um percevejo faz várias picadas de teste, de prova, então ele vai afetar várias plantas. Então, é a condição pós-semeadura, plantio, a emergência das plantas, o arranque inicial rápido, né? Para ter a formação desse componente de rendimento tão importante. Então, o manejo de pragas, né? Nessa fase, é fundamental, né? O monitoramento e o manejo, se necessário, para garantir o estande final. O segundo componente de rendimento que a gente tem, de V4 a V8, é a formação do número de fileiras por espica. Então, o ponto de crescimento do milho está abaixo do solo ainda, né? Ele tolera aí eventuais geadas, né? Em V4, V5, vai danificar a foliar, mas ele não morre, né? E aí, em V6, o ponto de crescimento está acima do nível do solo. E ao longo desse período de V4 até V8, né? Está sendo formado na espiga o número de fileiras. Então, pessoal, manejo de plantaninha, aporte de N e condição de ambiente, é fundamental para otimizar esse componente de rendimento. Até V3, a planta depende muito das reservas da semente, então a competição com daninha não é tão significativa, tá? Mas de V3 até V8, V9, com certeza, se eu não fizer manejo, né? Esse componente de rendimento vai ser afetado por competição, tá? Eventual déficit hídrico também vai afetar nessa fase, principalmente a formação de área foliar, tá? Então a planta vai ter lá na frente, né? No penduamento, uma menor área foliar e uma menor capacidade de enchimento de grãos. Deixa eu pegar outra planta aqui, ó. Tá? No estágio mais avançado. Uma folha, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já tenho o colar formado, né? Estou considerando uma planta de milho com nove folhas, tá? Então de V8 até VT, o outro componente de rendimento que vai ser definido, né? Nesse período é o número de grãos por fileira, tá? Então antes lá de V4 a V8, tá definido o número de fileira, eu posso ter 12, 14, 16, 18 fileiras na minha espiga, dependendo das condições de ambiente e manejo, como eu falei. E agora de V8 até o penduamento, né? O VT, tá sendo definido o número de grãos por fileira. Então, por exemplo, condição que nem hoje, né? Um dia, bastante nuvem, menor luminosidade, radiação, vai afetar a taxa fotossintética e o potencial de crescimento das plantas. Então condição de ambiente, chuva, manejo, manejo de doença nesse período, né? Pode entregar um maior potencial produtivo lá na frente. E aí, pessoal, a planta vai se desenvolvendo, né? Ó, uma situação que nem essa, as primeiras folhas já morreram, tá? E ele vai estar lá até V17, V18, são 18 folhas. E aí o milho vai entrar em fase reprodutiva, né? Emitindo primeiro o pendão, depois a espiga, né? E os estigmas. Período, essa fase, que dura em torno de 7 a 10 dias, é a fase mais crítica, né? Na cultura do milho, porque aqui, né? Ela pode promover uma assincronia entre a emissão do pendão e a emissão dos estigmas, né? Tá? Na espiga. E esses estigmas que vão sair daqui da espiga, ó, eles vão ficar receptivos, receptivos por 4 ou 5 dias. Eles estão aqui, ó. É? Ó. Então eles vão ficar receptivos por 4 ou 5 dias. Eles têm que estar hidratados para que o pólen, o grão de pólen, pelo vento, chegue até no estigma e ocorra o processo de fecundação. Se tiver com estresse hídrico nessa fase, tá? Provavelmente vai ter problema de fecundação. E mesmo eu tendo formado já um número de fileiras e um número de grão por fileira, o processo de fecundação vai comprometer o meu potencial produtivo, tá? Tem estudos que mostram que para cada milímetro de chuva, né? 15 dias pré-pendoamento e 15 dias pós-pendoamento produz até 20 quilos de milho, né? Por hectare. Tá? Então se eu tiver... Esse estudo valhou 300 milímetros, zero, ou 300 milímetros de chuva durante esse período e cada milímetro de chuva que ocorreu houve um incremento de 20 quilos, né? De milho por hectare. Então, essa fase do pendoamento é fundamental que a gente tenha, né? Condição, precipitação para que ocorra o processo de fecundação, né? E aí uma segunda etapa que é a fase enchimento de grão. Então, aí pessoal, após pendoamento, emissão dos estigmas, em R2, grão-bolha, vai vir uma fase de formação do grão, o enchimento do grão, tá? Nessa fase, manutenção de área foliar e status nutricional são fundamentais para garantir, né? Um peso, um grão pesado, tá? Então vocês podem observar, né? Planta bem desenvolvida, as folhas do bacheiro sadia, verde ainda, tá? Alguma coisa de mancha branca, mas... E início, né? Então, a preocupação é... A planta chegou no pendoamento, tá? Aqui ela está no máximo IAF dela. Esse IAF pode representar 5 metros quadrados de folha por metro quadrado de solo, tá? Então ela está no máximo IAF, tá? Só que até aqui ela acumulou em torno de 40% de massa seca. Então, dias longos, né? Temperaturas por volta dos 34, 35 graus, né? Radiação, luminosidade, tudo isso aí vai potencializar o processo fotossintético dessa planta para ela conseguir ter um enchimento de grão adequado, tá? A massa de mil grãos varia de 200 gramas no milho safrinha até 400 gramas no milho safrinha, tá? Então eu convido vocês para a gente fazer um raciocínio aqui. Se eu tenho 7 espigas por metro quadrado, como está aqui essa lavoura, tá? População já definida, uniforme, tá? A gente está com população aqui final de 7 espigas por metro quadrado. Se cada espiga tiver 16 grãos, 16 fileiras e 35 grãos por fileira, nós estamos falando de uma espiga de 560 grãos, tá? Potencialmente ela pode ter até mil grãos, tá? Mas nessa população, provavelmente ela vai ficar por volta disso, tá? Então, 7 espigas vezes 560 grãos por espiga, nós estamos falando em 3.920 grãos por metro quadrado, tá? Quase 4.000 grãos por metro quadrado. Vamos considerar a planta tinha boa nutrição e bom manejo da área foliar, né? E ela conseguiu lá chegar em 350 gramas o peso de mil grãos. Isso aí dá 0,35 gramas por grão, tá? Então, se eu dividir 350 gramas por mil grãos, dá 0,35 gramas por grão. Se eu multiplicar isso aí pelo número de grãos que eu tenho por metro quadrado, desse exemplo que a gente fez, que era 3.920 grãos por metro quadrado, eu vou ter 1.370 gramas por metro quadrado. Que em um hectare, que é 10.000, vai dar lá 13.700 quilos, tá? Ou quase 230 sacas por hectare ou 560 sacas por alquírio, tá? Então, pessoal, é importante a gente entender, né? O desenvolvimento da planta, quando os componentes de rendimento estão sendo formados, né? E o que que tá afetando, né? A minha produtividade. E aí, quando vocês chegam lá no final da lavoura, você pode fazer, né? Caminhar e observar se o que tá roubando a produtividade foi o stand, ou se o número de fileiras ficou comprometido por competição por daninha, por limitação de clima, tá? Ou pós-pendoamento teve seca e houve abortamento dos grãos da ponta da espiga e o número de grãos por fileira foi afetado, né? Mas é importante esse acompanhamento do milho, né? Da lavoura ao longo do ciclo, pra gente entender o que que tá afetando, né? A nossa produtividade. Por que que os componentes de rendimento não estão sendo expressados ao seu potencial, digamos assim? E aí, em função disso, a gente consegue ajustar manejo, né? E mesmo que no próximo ano, pra gente conseguir, né? Atingir produtividade superiores, né? Como eu mostrei pra vocês, nesse exemplo, claro que falando é muito fácil, né? Mas, se tiver condição de manejo e clima, tá? É muito fácil chegar nessa população aí de 7 espiga por metro quadrado, com 560 grãos por espiga, tá? E uma massa de mil grãos aí de 350 grãos. Então, isso aí, gente, vai permitir, né? A gente chegar no milho safra aí muito próximo das 600 sacas por alqueire, que é hoje uma produtividade a ser buscada, né? A ser almejada, porque geneticamente os materiais têm potencial pra isso, tá bom? Com o intuito, né? De discutir sistema de produção, melhorar manejo, melhorar a nossa agricultura, né? Um Brasil melhor, mais desenvolvido, mais eficiente, tá? Espero ter contribuído com esse vídeo. E qualquer coisa, deixe seu comentário abaixo aqui, a gente segue conversando. Obrigado pela atenção, abraço a todos.